Bom dia turma 901 e 2 Professor Júnior Matemática, no caso aqui, hoje nós iremos trabalhar com a geometria, tá bom? O primeiro trabalho nosso, ângulos opostos pelo verso, nós já vimos isso no sétimo ano Vocês já viram isso no oitavo ano com a professora Viviane Vamos dar uma recapitulada Dois ângulos são opostos pelo verso, quando eles têm medidas iguais, ou seja, eles são congruentes Então olha só, eu coloquei assim, R e S Essa reta R e S, elas são retas concorrentes, por quê? Elas possuem um ponto comum, que ponto comum é esse? É o ponto P, esse ponto P pertence tanto à reta R quanto à reta S Isso significa dizer que ele faz parte das duas retas ao mesmo tempo, por isso ela recebe o nome de retas concorrentes Ao fazer isso, ela forma quantos ângulos? Ela forma 1, 2, 3, 4 ângulos Esses 4 ângulos recebem o nome, primeiramente, ângulo A, ângulo C O ângulo A e o ângulo C, eles são opostos, ou seja, um está ao esquerdo, outro está ao direito, eles têm medidas iguais Então eles são congruentes O ângulo B e o ângulo D, um está abaixo e o outro está acima, eles também são congruentes Esse é o meu sinal de congruência, eu posso colocar um T, eu posso colocar três tracinhos Então, OPV, opostos pelo vértice Outra coisa, além dessas retas concorrentes, elas formam ainda mais, 1, 2, ângulos opostos pelo vértice 1, 2, 3, 4, 4 ângulos diferentes Como assim? Se eu pegar o ângulo A e somar com o ângulo B, eu vou ter um ângulo suplementar Ou seja, a soma entre um e o outro é igual a 180 graus Se eu pegar o ângulo B com o ângulo C, somá-los, vou encontrar 180 graus Da mesma forma, C mais D, 180 graus E D mais A, 180 graus Isso significa dizer que é a metade de uma circunferência Então, eles são chamados de ângulos adjacentes e suplementares Por que adjacentes? Porque possuem lado comum, ou seja, mesmo lado A reta R, ela pertence ao ângulo A e ao ângulo B ao mesmo tempo Aqui, a reta S, ela pertence ao ângulo A e ao ângulo D ao mesmo tempo Por isso, eles são chamados adjacentes e suplementares E a soma entre eles é igual a 180 graus Então, vamos ver um exemplo básico ali Calcula o valor de X e Y Eu tenho ali duas retas concorrentes Eu tenho ângulo X desconhecido Ângulo Y desconhecido Ângulo 70 graus conhecido Primeiramente, eu descubro quem é o ângulo oposto pelo vértice Então, eu tenho ali, X e 70 Eles são opostos pelo vértice Porque um lado direito, outro lado esquerdo Então, X e 70 Ambos medem 70 graus Para determinar o valor do ângulo Y Eu falo que eles são adjacentes e suplementares A soma tem que dar 180 graus Então, Y mais 70 Igual a 180 graus Como é a equação do primeiro grau Então, eu vou ter que Y é igual a 180 graus menos 130 graus E Y vai dar 110 graus Então, essa é a forma tranquila Então, duas retas concorrentes Elas vão formar sempre Dois pares de ângulos opostos pelo vértice E quatro pares de ângulos adjacentes e suplementares Ou seja, as somas serão sempre iguais A 180 graus Já os opostos pelo vértice Os resultados são iguais Primeiro e segundo são iguais Então, nesse caso aí, gente Eu quero o exercício da página É 122 Exercício 1 2 3 E 4 Então, na próxima aula Nós iremos dar continuidade Com essa parte de geometria Para que possamos No caso aí, relembrarmos algumas coisinhas Tá bom? Tchau, tchau Até a próxima